Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um giro de notícias, uma notícia urgente, acaba de chegar pessoal, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês, vocês que são novos aqui, deixa seu like, compartilha o vídeo pessoal e também se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações e vamos agora para as notícias. Uma notícia muito triste, infelizmente, morreu nesta última quarta-feira e todo mundo não sabia, aos 82 anos de idade, Aderbal Freire Filho, marido da atriz Marieta Severo. O diretor teatral, ator e apresentador de TV estava internado no hospital Copstar, na zona sul do Rio de Janeiro e enfrentava complicações de saúde desde 2020 por conta de um AVC hemorrágico. A triste notícia foi confirmada à revista Queen pela assessoria do artista e também pelo hospital. O hospital Copstar lamenta a morte do paciente Aderbal Freire Filho na tarde desta quarta-feira e se solidariza com a família e amigos por esse irreparável perda, disse o comunicado. Dentre as obras que Aderbal Freire Filho escreveu, encontra-se Lampião, o Rei Diabo do Brasil, no verão de 1996 e após o filme Além do Ator e Diretor, ele também foi apresentador de 2012 a 2016 do programa Arte do Artista na TV Brasil. Aderbal e Aderbal e Marieta Severo se casaram em 2004. Juntos, eles tiveram várias parcerias profissionais de sucesso, no entanto, não tiveram filhos. O diretor era pai de Camilo Freire, fruto de um antigo relacionamento. Já a atriz é mãe de Silvia, Helena e Luísa, do casamento que teve com o cantor Chico Buarque. Que Deus conforte o coração de todos, principalmente de Marieta Severo, e que ele possa descansar em paz. Se vocês chegaram até aqui, eu peço que deixe o like e se inscreve no canal. Um final de semana abençoado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.